Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo desse chinelo lindo aqui, que é uma cor nova, tá? Da Havaianas, que é o amarelo limão. Olha que lindo! E eu vou fazer o lançamento também dessa pedraria maravilhosa lá da Enfeite Companhia, tá? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco a combinação das cores e o modelo dela. Gente, lembrando que pra gente poder fazer esse chinelo, a gente vai usar o strass ou a manta de strass, o que vocês tiverem costume de usar, tá? Eu vou usar esse strass aqui dessa cor, vou usar o fio de seda, vou usar esse dourado aqui mesmo, e alicate, o alicate de furo, tá bom? Porque a pedraria é com pino, viu? Então, já vou apresentar pra vocês esse modelo, ficou maravilhoso, já vou adiantando pra vocês, e eu vou deixar na descrição desse vídeo de onde que é a pedraria, como que vocês fazem pra adquirir, tá bom? Ó, vamos iniciar aqui, ó, tirando a correia do nosso chinelo, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um furo aqui no meio, pra mim poder medir os outros lados dos furos. Eu gosto de fazer assim, que é sem erro. E agora eu vou mostrar pra vocês a pedraria. Gente, olha que coisa mais linda! Ficou maravilhosa! Eu já fiz o outro pá, só que eu não vou mostrar pra vocês ainda. Olha que luxo esse modelo! E aí, agora nós vamos começar, tá? Deixa eu, é... Vou colocar aqui o primeiro. Eu tô mostrando o jeito que eu faço, tá, meninas? Mas aí, cada uma faz do jeito que eu acho melhor. O que que eu faço? Eu não vou furar esse lado aqui, não, porque eu vou enrolar o fio todo, na hora que eu chegar lá, eu furo, tá? Então, eu vou furar só esse lado. Eu gosto de torcer a correia do jeito que ela fica no chinelo. Eu não coloco assim, ó, reto, não. Que é perigoso você, é... Dá errado na hora que você for colocar no chinelo. Então, eu tento colocar de forma que, como eu sei que a tira, ela vai fazer isso no chinelo, olha. Então, eu prefiro furar dessa forma. Então, a gente marca aqui, ó, e dá o segundo furo. Beleza. Temos o segundo furo. Agora, a gente vai começar passando o nosso fio. Pra quem tá começando agora, é novidade, né? Gente, essa pedraria ficou linda nesse amarelo, mas vocês podem fazer outras combinações também, tá? E a enfeite companhia também vai fazer outras combinações de cores, eu tenho certeza. que deve sair uma cartela de cores. E... E com certeza vão ser lindas também. Meninas, vamos passar o fio sem apertar a correia, tá? E sem deixar muito largo também, viu? Ó... Vamos fazendo isso. E aqui, vamos enrolar, enrolar... Eu gosto de enrolar assim, ó. Eu não gosto de enrolar com a tira muito reta, tá? Mais uma dica aí pra vocês. A gente pode dar uma redadinha... A gente pode dar uma redadinha... Aqui, ó... Nesse ponto, eu já vou colocar o meu strass, ou se vocês têm costume de colocar a manta, tá? O que vocês acharem melhor, ó. Como esse strass, ele é menorzinho, eu vou colocar quatro... E ele é da cor de uma das pedras... Dessa pedraria linda, ó. Nós vamos passando embaixo e em cima. Ó, por baixo... E por cima. Gente, é sem erro. Sem apertar, sem deixar largo também. O espaço entre a câmera... Ai, vou deixar assim pertinho. Acho que vai ficar melhor, ó. Pra vocês poderem ver. Ai, a gente passa embaixo... Volta... Passa por cima... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos enrolando... Vamos enrolando... Tá? Muita gente ainda... Passa o fio só por cima, tá? Da... Da pedraria. Eu passo por cima e por baixo. Pra ficar... A correia toda coberta com o fio. Tá? E aqui... A gente já vai passar pra esse lado aqui, ó. Lado de dentro... Ó. Vira. E aí... A gente vai só enrolar aqui dentro... Até chegar naquele... Naquela... Naquele vãozinho... Gente, esse chinelo ficou maravilhoso. Eu amo esse tom de amarelo. Aí... A gente olha... Pra ver se não chegou no vãozinho... Não chegou... Ó... Chegou no vãozinho... Ó... Chegou no vãozinho... A gente vai entrar com... O fio, tá? Ó... Vamos passar agora aqui dentro... Nesse intervalo aqui. Comenta aqui... E agora, a gente vai passar por baixo novamente. A gente cobre todo o entorno do chinelo da tira. E agora, a gente vai passar por baixo. E vamos enrolando. Eu vou enrolar esse lado aqui, aí eu vou parar o vídeo, e na hora que eu estiver terminando lá do outro lado, eu volto, porque senão vai ficar um vídeo muito grande e a mesma coisa. Tá? Mas é só isso aqui, a gente vai enrolando. Doida pra mostrar pra vocês como que ele ficou. E agora, a gente vai passar por baixo. E agora, a gente vai passar por baixo. Gente, aqui, olha, como tá perto da pontinha, a gente vem aqui, aqui a gente já pode até colocar. Que aí, a gente fecha aqui, ó. Bem bonitinho. Passa pro outro lado, ó. Passamos pro outro lado. Olha que maravilhosa. Ó, vou só terminar esse ladinho aqui e já volto pra mostrar pra vocês, porque senão vai ficar muito... Ah, já sei, eu vou parar, vou acelerar e aí vocês vão vendo, tá? E aí, ó. 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 Vamos lá. 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 Eu gosto de passar uma colinha, tá? Eu não vou passar agora porque eu vou montar o chinelo e eu gosto de esperar ela secar, mas depois eu passo só pra mim poder montar o chinelo agora pra vocês poderem ver. Vamos lá. Vamos lá. Olha que maravilhoso. Gente, gente. Deixe nos comentários, tá? O que vocês acharam, tá? Eu vou deixar na descrição, tá? Então, o site e os telefone, tá? Contato, tá? Tá, tá? Pra vocês poderem, tá? Esse cabedal. Esse cabedal. Eu amei. E é isso. E é isso. E aí, tá?